É de boa mesmo, rapaz? É de boa mesmo, rapaz? É que eu quero tomar com o isque, né? O isque, hein? É o isque, gente Dois isque Dois isque, Matheus Tá gostando do isque, pai? Dois Dois E aí, pai, você gosta da parada? Já comprou antes? Acabou de comprar hoje Comprou antes Comprou antes Comprou antes Dois Mas você tomou dois sozinho? Não é mentido, sozinho não E o parceiro Tem que falar que não tem Tem que falar que não tem Tem que falar que não tem E aí, quebrado Ficou online, pai Já tá online, pai Os caras estão online Quantos? Ele que ousou Quantos tem esse pra ficar online, pai? Mais Parece coisa Bate, pai Tem uma foto Tem uma foto Puxa aí, puxa aí E aí, Dudu Tá dando nada, pai Tá bem, Nara? O que é? O que é isso? IRL É Quer levar pra casa? O teu curo quer levar Quer sim O céu puro, pai Olha aí, rapaz E essa carreta? O cara tá chegando aí? Vai chegar aqui, ó Você é doido, moço Junto Vem com a boca já Com o brasileiro Não Ainda bem que vem carro cheio aí, ó Descabou forte Bebe puro Ou vai beber com o gelinho? Com o gelinho Com o gelinho Vambora, puxa a foto aí Vai aí, gente Vai aí, gente Passe aí Passe aí E aí, Pio Pegou uma carreta de quantos pallets? Vinte e oito pallets Caralho Caralho Tem, pai Minha brincadeira é Vai descer os vinte e oito no braço Nossa Tá escandando aí Tempo ruim que não Ainda bem que eu tô na câmera Não Tem um caboclinho bom pra segurar a câmera Você vai ajudando, vai Falei, até o teu curo vai ajudar? Vem 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 Trabalhar eu vou, gente Vem Trabalhando na câmera Vem 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 Tá chegando, não tá? Tá chegando Fica pra esse doido aí, Vestão Lombo? Lombo? Fata, bora, manda de mostrar os quartos que ele formou em quarto Não, o gorau da mansão é melhor, cara Fata, bora, bora, bora 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 Pode ser comigo, eles é o que é os dois Ô, Bruno Vem aqui, Bruno Pode cobrar lá no cacho Dez cada, dois em quanto o gelo? Vem aqui, Bruno É só o gelo, cinco reais Ele fica gravando o vídeo pra você no TikTok Bora, bora Então fica daqui pra trás pra não atrapalhar o bicho Cara, é a gente que achou o anão A gente achou o anão Ô, cadê o anão? Cadê o anão? Cadê o anão? Cara, o anão tá aqui Cadê o anão, anão? Você tá daqui, ó Cadê o anão? 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 Não é só o outro ali que come, não, hein, Elisa Você tá aqui vendo? Você tá aqui vendo? Sai daqui, sai daqui, mentira Não, mentira Ei, Elisa Qual que é a história Não, Elisa Vamos fazer um projetinho, Elisa Não, a história que você contou do policial que você falou Não, a história do policial não Mentira Quadrinho, quadrinho Arthur Guiardo Não, a história do policial não 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 Arruma a cama aqui, né Vamos Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Parece o Jonga mesmo, né, velho? Já falaram, né? Não parece o Jonga, não? Imagina o manão, um bão Imagina Você parece o Jonga Projetinho, projetinho Vamos fazer um projetinho? Quem sabe um dia, né? Cara, parece o mini Jonga, né, velho? Não, faz aquele negócio de votação lá Leva ou não leva esse anão pra lá Tá legal? Faz o que da vida? Eu? Trabalho Tu fumou um, né? Ah, eu fumo, mas só que nós trabalhamos, né? Das umas dez Todo dia mercado, você sabe com o que é puxado Aí fuma um, tem um, vai dar um Fuma todo dia, né? Não, nós fuma todo dia um, mas só que tranquilinho Quanto custo? Cinco Caralho, prensadão mesmo E bate Ah, tem que bater, né? Ah, tem que bater, né? Você joga os três e compreta o colher 10 Você joga os três Mas tem que descansar Não, você só aperta Só aperta, bro Você vai puxar? Quando a galera fica quieta, ele pera aí Silêncio do camarão, querido do tribunal Fala galera, boa noite Hoje eu não vou fazer o baldão não, hein? Hoje eu sou degustador Fala, Bruno Mete o baldão pra galera, hein? Galera, se diz, esse é o gelo da mansão Maromba Esse é de maracujá Mais f*** de sabores Melancia Coco E demais e demais sabores Mas hoje, nós vamos de maracujá Vamos lá, ó O trem é bom? Olha a doçura Olha a doçura Eita, coisa boa Que faz Baldão, hein? O goró da mansão É o melhor Dá muita emoção, hein? Eita Baldão mais famoso na internet Que o goró mais famoso É Deu certinho? Baldão com o gorózão da mansão Do dogorão A galera tá perguntando Quanto custo? Tem que falar A galera é curiosa, né? Vintão, hein? Barato demais É não? Vintão Só aqui que você encontra Vinte e conto? Até o Toguro tá assustado com o preço Até o Toguro assusta Ó Tá feito o baldão Do goró da mansão Aqui não tá preocupado com o dinheiro não É pra ter um cliente feliz Mas agora é com você Mas hoje quem vai ficar feliz é eu Goró da mansão É muita emoção Mão pra cima? É nóis, pai A doçura A doçura A doçura Goró da mansão É o nome da emoção Esse seu premiado aqui Pio, que você vai ter Eu tô gordo Depois, mano Eu só fui a mulher Ela falou que tava aqui, mano Chama Vai, Lami Não tô gordo Prova aí Tá gostoso Bonzinho, né? Tá gostoso, cara Tem que prova aí Grande Tá bem misturado, bota Ficou na dose Ficou na pura, viu, pai Esse copão aí Bala O baldão não é famoso É o baldão, né? Baldão Tá vindo a carreta aí? Cadê? Tá vindo? Aprovado? Aprovado? Caralho, não vi, mano Eu não vi você Não, vi nada Não vi você bebendo Nem eu Nem eu Muito bom, bem Reperimenta aí Dá um gole aí, primo O cheiro de maracujá Tá misturado Alguma coisa Tá misturando O pessoal perguntou Tá bom? Isso aí não tá puro, não Tá muito doce O cheiro de maracujá Roubou o sabor do Whirky É a primeira vez Que você toma uma bebida na nação, não? Tem muito gel de maracujá Aí ele dissolveu Os caras, caralho Primo virgem Olha quem voltou Olha quem voltou Vocês lembram dele? Eu não bebo, obrigado É, passa pro próximo Passa pro próximo Vem que é o próximo Bebo, passa pro próximo E aí? Você é bom, cara Agora você põe o premiado Beba e passa pro próximo E aí? Bala O puro? Melhor tem O que é o próximo? O que vai agora? Não, passa pra ele Ele passa pro próximo Agora você escolhe o próximo Irmão Vai, João Mano Ai, quase quebrava Os caras falaram que você fez cara feia Na hora que você bebeu É que tá forte Mano, tem 54 gelas de maracujá Roubou o sabor do mesmo Aí, ó Dá um gole desse Dá um gole Paga a cerveja Paga a cerveja Ei, vai matar meu mascote aqui, mano Calma aí Oxi Aí tá tomando aqui o baldão Ó Ô Ju Se jura é tudo É 100 reais no Pix Não consigo, não Não consigo, de um pago Não Amanhã tem emprego Amanhã tem que trabalhar Primeiramente tem emprego Peraí, peraí, peraí Vamos negociar Não 200 Não consigo, não pago é 200 então, pai Não consegue E então? Calma, você vai dar 300? Não, 200 então 200 então, ar Você vai dar 200? Dou 200 Eu dou 200 400 400 Caraca, meu 200 roubou Você não Arrasta pra cima e acompanha o próximo Capítulo Vamos pra agora Não Não consigo, irmão Acho que é o que, mãe? Eu trabalho Carteira assinada Não dá ressaca, não Me mata, irmão Não Não Agora Eu quero ver tu bebendo, pai Não beba, irmão 200 aqui, 200 ali 400, pai 400 reais Oxi, eu vi um 200 aqui do Arthur Guiar Cadê? Aqui, Arthur Guiar Tô procurando Aqui? Não Eu tenho 200 Nós tem até o atualmente 200 mil 200 então 400 pau, pai É, não Cara, vai viver um copão Vai direto Direto Não, aí você é fóreo, né? Tá no dinheiro É sacada de jai Nossa, não Você é grande Imagina a mão dele Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui É sacada nota É sacada nota, hein Será, parça? Não vai 400 não, pai Mas você acha que eu sou o que? Eu sou metade de um balde, parceiro Não vai Você acha que eu vale por inteiro? Não Cadê o seu agora? Tem 200 reais Mais 200? Eu tô duro Tem 200 reais Tá duro não Por causa que ele é patrocinado por você Não tem trocau desse dono Pix aí, tem não? Não tem Tem aí, pai? Quem tem 200 reais, pai? Mas você tem Pix, né, pai? Nem caí, eu trouxe Você tem Pix, né? Parça, não vai dar Vai dar merda Mas é isso, pai Entretenimento, pai Aí, ó Arrasta pra cima e segue Mentira, segue eu não Tem que custar dinheiro, consegui eu Mentira Vambora, pai A galera quer ver entretenimento, pai Será que vai? Lógico que vai, tá? Lógico que não Você acha que eu sou o que? Com o balde seu tamanho, pai Primeiramente, pai Tira a camisa Que vai esquentar a barada Você é o Ju, cara Eu sou o Ju, eu sou ele Você é o Brian Ele é o Brian, mano Eu sou eu O pessoal já bebeu um pouco aí, cara Mara, você viu isso aqui com Maracujá? Ei Você tá bebendo Olha isso Quanto, neg? Um litro? Não Segura, cuidado Tem mais que um litro? Tem mais... Meu Deus, tô morando Não, mas deixa esse copo que eu bebo Não, volta aqui É, não Quanto tempo você trabalha pra ganhar quantos descontos? Senta, pai Tira a camisa Deu calor, mano Uns 15 dias? Não Deu 15 dias você vai economizar Tira a blusinha, vai, tira a blusinha Tá muito fácil isso aí Pai, 400 reais, irmão Ui, ele tá pondendo mais É 400 reais, pai É, isso aí, irmão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Já virou um interro... Já virou um interro... Você ditando... Essa música? Vai, vai, vai Eu acho que eu sou o palo Vai, vai, vai Pelo entretenimento não vai Vai, por exemplo Tudo seu Não, sem camisa Ei, não Já virou um interro... Tira, 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 tira... Tira, tira, tira... Tira, tira, tira... Tira, tira, tira... Pai, mas é o seguinte... Peraí, 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 só pra ver, Pio Quanto tá o baldão aqui? Vintão Nós vamos ver a reação de um cara Com vinte reais de dorão Até descarregar a carreta... Pai, irmão, é dinheiro, pai É dinheiro, mas é minha imagem, irmão Que imagem, pai Você já conta na cidade, cara? Cara, com vinte reais Até descarregar a carreta Você vai ver a brisa Vamos ver se vai dar a brisa, não Não vai aguentar nem descarregar a carreta É pra isso que eu ganho dinheiro Pra gastar, irmão Eu trabalho pra isso Eu não consigo perder tudo, não, irmão Ih, perdeu os quatrocentos reais Bora, pai Será que até a carreta chegar, alguém? Não, bebe rapidão, aí Eu te dou o jubinho aqui, ó Ah, quase na metade, já Metade? Chegou nele, é metade? Mostra o baldão pra galera Mostra o... Ih, ó Vai dar merda Crava aí O começo de uma nova merda Mostra o baldão pra galera, hein Mas tu fumou maconha, né, pai? Esse mito que já tem... Já tá batiladinho, né? Não, mãe, que batiladinho Só uma entrada, tá viva? Oito por cento de álcool E ela mora aqui perto? Não, mora em outra casa Você mora com quem? Tipo assim, eu moro sozinho, tá ligado? Ah, não vou viver não, de verdade, não Não, pai, pode ser então Não, de verdade, não Já era Não vou Amanhã eu tenho que trabalhar, de verdade Os quatrocentos já vai pagar Olha aqui, quem quer ganhar quatrocentos e um Não, é você Eu quero dar o dinheiro pra tu, pai Mas eu não vou beber, irmão Vai beber, pai Não tá aqui pra ver entretenimento Não, não vai recusar, não Não, não vai recusar, não Não, não vai recusar, não É seu dia, amor De verdade Vai fazer bola Vai fazer bola aonde, cara? Suave, caralho Eu tô suave, mãe Eu não vou beber não, pai Ah, não Por centão, mãe Eu não dou por centão Eu não vou dar por centão Eu não vou dar por centão Ó, ó Eu vou aumentar, pai Hum Quatrocentos e um Não Ele vai dar duzentos Eu vou dar mais trezentos São quinhentos reais Pô, irmão Pô, irmão Pô, irmão Pô, aí, foto Pô, aí, de novo, aí Não, vai devagarinho, pai Devagarinho, vai sentindo Até chegar a carreta Você ganha tudo Até chegar a carreta Então, até chegar a carreta É uma longa história Vai, então Ó, Bruninho Você dá mais quanto, Bruninho? Ó Pô, o motoboy da... Ó Vai, Bruninho Dá quanto, Bruninho? Vai, Bruninho Mais cem Mais cem Seis cento, pai Seis cento, pai Pra beber um copão Isso Não, peraí Copão não, respeita É grana, é grana, é grana É grana, é grana É grana, pai É mesmo que ela não vira, irmão Dá mais cem, pô? É, mais cem Sete cento, pai Aí, pô, pai Não adianta você dar dinheiro pra mim Porque eu não consegui beber, irmão Mas bebe devagarinho, pai Então, vamos beber devagarinho Ah, mas aqui Bebe aqui É só assim, ó Que horas, Anudo? Mas sem você pedir É Pedi alguém, pediu alguém Sai da merda, entretenimento Sorte sujeira entretenimento, pô Ei, pediu alguém Eu não sei que eu ia levar a mesma hora Mas minha mulher tá vindo com os coelhos Mas você tá batizado, né, pai? Tu fumou um... Mas eu tô suado, pô, é Tu pode ser um loucão, tá ligado? Mas não é humilde, de verdade, entendeu? Na trabalho, não é puxa atrás Tipo assim, por causa de todo mundo tem um sonho, né? De verdade Qual seu sonho? Meu sonho? Tipo assim, conquistar uma casa pra minha mãe, tá ligado? Conquistar alguma coisa Por causa que agora você vai ver A crise que tá, qualquer coisa Sem zinho, parça Sem zinho Nós trabalhamos um mês pra ganhar mil e pouquinho Não, você ganhou 700 hoje, pai Não, se eu beber isso, tá aqui Vai beber, pai Entendeu? Eu não ganhei 700 ainda Eu tenho que beber esse negócio aqui pra ganhar 700 Mas do mesmo jeito Nós trabalho na busca, entendeu? Mas só que do mesmo jeito Nós procuramos oportunidade, entendeu? A oportunidade chegou até tu, pai Ah, mas eu não consigo beber Ai, pai, pai Tá parecendo um moleque de pé Irmão, eu não sou refoada, né? O MC Kevin, não, irmão Eu não bebo tudo isso aqui numa noite Então, por isso mesmo Baldão é maior que você Olha aqui Olha aqui Você é o joguinho, pai Entendeu? É maior que minha cabeça o bagulho Qualquer pessoa quiser ficar louca, embriagada, ó Toma um copão do Toguro Baldão do Pio, patrocinado por quem? Pai, eu quero ver entretenimento Bebe essa porra Eu não bebo, irmão Eu tô falando desde agora com você Eu já tô pedindo a régua agora pra você entender, entendeu? Mas você quer que eu bebo? Eu não bebo, irmão Já bateu um pouquinho, né, pai? Eu não bebo, de verdade Mas hoje, pai, hoje... Não, irmão Amanhã eu vou trabalhar por tu lá É, irmão Você é tão Você trabalha, menino Você põe dinheiro pra caralho, irmão Você sabe, né? Você sabe Dois minutos Seu em qualquer lugar é dinheiro Vamos fazer também, irmão Vamos, vamos, vamos Então eu posso fazer também, mas Eu não bebo tudo Olha aqui, eu divido o dinheiro Porque eu bebi metade Não, eu quero tudo Eu sei que você não vai dividir Eu quero por você Eu não bebo, irmão Vai embora a beuda Eu divido por você, irmão Então, divide Não, eu quero tudo Só o SUS Vai ganhar 300, eu vou ganhar 300 Desculpa Eu quero tudo Eu não bebo, irmão Eu não bebo Olha o tamanho do bagulho Não, eu não faço Você bebe vótica Não, não, não Olha Eu já vi você matar Olha que não é vótica É o uísque da mansão maruba, malandro Eu já vi você matando Com a pão rica Pai, tá fraco Esse adversário aqui Tá fraco O que é acontecendo? Eu sou só não, entendeu? Mas eu sou fraco Eu já vi você matando Esse, mano Vambora, pai Eu quero ver o entretenimento Tu vim aqui Rodei 3 horas pra ver o Pra ver um anão Bebendo Bebendo Anão, tatuador, hein Vai tatuagem também, bora Manja essa tatuagem Goboboy Eu confio em ti, irmão Vai bater, vai bater Não tá mofendo barco Vai bater Não tá fazendo nada, hein, pai Vamos Bora Ei, você tá impressionando Sabe qual que é o pior? Você bebe e não diminui Esse que é o pior, irmão Você tá entendendo por que você chama baldão do mal? Entendeu Entendeu Mas eu tô suave Arrego Vamos Não, não, não Pai Tá todo mundo aqui, pai Não, tá todo mundo aqui pra te ver, pai Não, mano Pera ou não Vai devagarinho, pai Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Vai passar mal, você é louco Vai passar mal, não, pô Você quer? Vai Se o cê passar mal, eu tô banho no cê Aqui pro cê Aqui pro cê É, pai, ó A galera tá falando que o gelo tá ocupando muito espaço É, tiro É a quantia exata Entendeu, pai? Não é só é O gelo faz mais volume, pai Vai devagarinho, pai É você, pai Você já tá online, né, pai? Já tá na metade Entretenimento, mas eu não vou Você já tá online, não é, pai? Já bateu, não Ah, não, já é Já bateu Bateu? Já bateu? Já bateu, já é forte Segura aí pra ele não cair no risco E não conseguiu beber vinte reais Vinte reais o baldão aí, ó Vai Ó, não Eu ainda te levo pra mansão marom, papai Será? Não, mas tem que Passar um final de semana com nós, ó De voada? Se a galera gostar Não Faz uma votação, faz uma votação Se a galera gostar de mim, eu vou A galera Cadê que a galera tá falando, ó Não, a galera Não quer que eu bebo um balde, não Calma, galera Com os cabelos, não, 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 não Você vai ouvir aqui, galera Vocês querem que o anão bebe, sim, ou não? Olha os comentários Bebe, sim, sim, vai, vai Ô, mas eu não posso, desculpa Vai, vai Eu quase derrubei o carro do Toguro aqui Vai, 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 vai Não, 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 não Claro, claro Puxa na câmera frontal, vamos gravar Pera aí Tá falando em inglês já? Tem que descarrega Eu seguro Não, 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 não É muita louca Ah, não Ah, não Ah, não É tipo Ah, não Ah, não Não, não vou beber, não Não vou beber, não Bora mentir de honra Projetinho Não, eu vou fazer um projetinho Imagina o pai ficar marão O pai ficar marão Fica a fode Não vou beber, Tochgura Não paga o resto Não, não vou Paga o bebê Deus abençoe o ser Fica na fé Não, não, pai Deixa o homem aqui Eu não vou beber Paga o resto Eu não vou beber, eu não vou beber Confia, confia, velho Você bebe de graça no bar aí Parça, eu não vou beber, não tá correto mesmo, meu irmão Já é Tá bom, já Parça Caramba, você perdeu do dentão, hein Não, sete-seis Vai levar, irmão, vai levar o cigarro, não Parça Não, você ir embora, pô Não, você ir embora, pô O mundo era sete-se Já ouve pra fazer Parça, não é o mal Levo você no colo, Zé Levo você no colo Zé, é sete peixes não, Zé Eu trabalho e faço isso, irmão Eu trabalho e faço isso, irmão É o seguinte, pai Senta no lugar do anel aqui É, tipo isso, isso aí Os caras falam Senta o rabo lá, filha da puta É, isso mesmo, tu Isso mesmo, irmão É você, pai Ajuda o motoboy Ajuda o motoboy Eu bebo Eu bebo Bora, pai Deixa ele sentar aí, pai Não chega dele pra cá É, peraí, pai Obrigado Fala pra galera, o que você faz da vida? O que você faz? Não, ó Falou que grava um baldão Falou que grava um baldão E eu não bebi um baldão Quero ver ele beber um baldão Se ele beber um baldão Eu dou vintão pro senhor Grava ele Você vai ter que pagar um baldão Então, isso mesmo Você vai beber um baldão Pronto Achamos que ele vai beber um baldão Segue o toucuro aí Pronto, resolvi Calma aí, agora agradeço Você trempa com o que, pai? Eu trempo de... De logístico Entregador Logístico Logístico Tem que entender Ó, peraí, ó Aí fez bom que não é maldade Sem pedra Até derreteu o primeiro lá Ó, ó, ó Vocês vão ter que cuidar do amigo Vocês vão ter que cuidar do amigo É, vai embora É logístico A gente trabalha com logístico Do zeitão pra virar, pai Tem irmão junto comigo Do zeitão pra virar, pai Tem uma hora, tem Pera, eu queimo a largada, pai Muitos minutos Já começou, já, ó Foi o boneco pra trás aqui, ó Não, não, não Foi o boneco pra trás pra ver O pau, o baldão tá aqui, ó Aí, cinco minutos pra matar Não, não, não Mas peraí, os caras já estavam bebendo, pai Tá sem pena, ele tava bebendo Quem, chat, quem que é que eu não vi Bateu, pai, bateu Isso aqui é o quê? Passaporte Isso aqui, ó Depois eu penso pros partidos Eu vou fazer um vídeo meu lá Só o código Instagram, man, tá focando, turu Calma, tchau O boneco na selva tem que Com deudo Você trabalha amanhã, pai? Eu, turu Só que liberdade Só depois da mentira Vai dar liberdade, pai Vai dar liberdade aí, tá, tá ao vivo aí, pai Será que vai aguentar, pai? Pode colocar aí Vai devagarinho, pai Ei, Anel, cê fraco, Anel Não, cê é esclavo, né? Não, não é droga, né, mãe Pô, uma cozinha lá no cú Vai ter a carreta, vai ter que chegar Vai ter que se negar Ei, ei, que eu trouxe um copão pro Arnaldo, ó Peço desculpa, Anel Tá derrubendo o pitão pra mim ainda, hein Cadê? Eu quero ver o meu Orenbe ver um copão inteiro Não, mas manda o Orenbe ver um copão inteiro Além disso aqui vai ser mais doido que ele, hein Meu, Anel, cê já tá falando, eu já tô torto, hein, pai Senta aqui, ó, senta aqui, John Senta aqui, John Ei, senta aqui Senta lá, John Só vou sentar pro conteúdo Ajudou a parceira aí Senta aí, John Vai que nós cuidou dele Eu falei que ele é o pau Não, calma, não é hora, pai Bebe inteiro, então Não é hora, não A Caínta vai ter que chegar Olha aqui, quem que vai descarregar Eu bebi 15 minutos, já passou 15 minutos Você bebe, pai Ai, que bruxo Descarrega o pilot, olha lá ainda Ainda não, não chegou a carreta não Fica de mod aí, ó, Dudu Já tá biruta Os caras falaram que você não tá bebendo não, porra Ô, louco, tá um saco que eu tô tecido Eu tô tecido, então Eu tô tecido, cara Ele tá fuziu aí, mano Você acha que ele vai aguentar, pai? Vai, pai O senhor aguenta aí Será, Toguro? Ei, Toguro Será? Eu aporto de ventão que você não aguenta Eita, pai, mais 200 e eu não, não É, não Vai perder dinheiro agora Falou, tá falado, não Já cuidei, Dudu Olha aqui, mano, eu não vim depois, porém Tá ao contrário, pô, calma aí Tá ao contrário, agora tá apontado Não, porra, assim, viado Só sobre ele, é os cortes, hein, caralho Você tava apontando errado, viado Não dá, não Não dá, não Não dá, não Ah, não, não sei o que sou eu Eu perdi mesmo Eu perdi mesmo Você ganha, cara Ele é bravo, ele é o bravo Calma aí, tamo vendo É, é o Dudu Tá na vez dele Tá na vez dele Ei, Zé, 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 Zé Caralho, Zé Deixa o preto, fica suave Não, 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 não Não, 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 não O cara tá querendo deitar aí, o quê? Tá querendo deitar aí, já Não, os caras Deixa o cara beber, já postou, agora deixa o cara beber agora Deixa agora Não, não, não era uma hora, né, agora o bagulho tá como? É, Togu, será? Vamos gastar 51 ou 100? Não, você já perdeu 200, pai Em 15 mil, perdi por causa que ele não bebeu todo ou o tanto que tem aqui? Mas porque o anão ganhou uma hora Eu não perdi ainda Só porque você é menor Você vê essa porra então Você vai, vocês dois vai apostar o papo Eu sei que vai viver essa porra Chegou o palão, pai Cinco minutinhos ali Ó, 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 deixa eu falar pra tu Pode beber a orelha, pode beber Ó, Arthur, segura aqui, vou dar uma opção pra tu Bebe mais um pouquinho, vou dar sem real pra cada Sem real pra cada? Caralho Eu não sei sem real pra fazer nada Ô, eu vou ganhar sem real pra fazer nada, irmão Eu não ganho sem real pra fazer nada Pera aí, pera aí Vai aguentar ou não vai? Sem real eu bato o papo É 15 minutos É uma hora Uma hora, uma hora Deixa ele, deixa ele Uma hora Deixa ele, deixa ele Uma hora Eu falei, eu bebo Então vai tranquilo, pai A carreta chegou Vai ter que descarregar aí Pera aí, você vai sair daqui, ó, direto pra cama, pai Ele vai com o meu Fala aí, Tunguro Olha aqui, se eu sair da porta pra fora É, vai ter que descarregar Se ele beber tudo Não, cara, ele não vai beber Eu bato uma aposta com o senhor Que ele não vai beber Ele não vai beber Não vai Sabe por quê? Porque aqui eu já tô na brisa Eu falei, se você beber tudo E eu sair da fora pra fora Eu levo você embora Eu sei onde que ele mora Eu sei onde você também mora Se eu beber tudo Se eu ficar loucão Você levou embora Tchau, não bebia Tá ligado? Tchau, não bebia Bebia Não, ele vai beber Eu tenho parceiro Eu tô com o suco, meu A gente já tinha pagado dois Dois, dois, três, quatro Ele vai levar você embora Será? Dois? Ele vai levar você embora Olha aqui, ó Nova pergunta no Instagram Será que ele vai beber tudo? Será? Acompanha o... Você não Eu não bebi Você vai perder 200 reais Eu peguei em 700 pontos E ele tem marinho Cheguei em... Ai, ó, você é agora, irmão Pode acabar, papai Pode acabar, papai Pode acabar, papai Pode acabar, não Que aluno Conte é outro pro sagrado do mundo Vamos embora Cadê o pio? Cadê o pio pro final essas coisas? Não, na hora Não, vamos ver Deixa ele voltar É a posta O seu é outro desafio, pai Você tá muito empoderado Vou te derrubar hoje Aqui Boa Vem corotinho, dá bem corotinho pra ver Seu ponte é nada Ele tem que ir embora dirigindo Tá esquecendo da FPVT, mano E aí, Togu Você acha que ele bebe? Quem é verdadeiro? O Zinho tá aqui, hein Você tá aqui, hein Pá, pá, pá Você já deitou Beber tudo, o bagulho, tá ligado Vai entrar na... Vai entrar na... Vai entrar na... E aí, filhão Se você tiver bebido, é pra quê? Vai beber um pouco Você deve 200 Você beber pra quê? Aliadão Você deve beber tudo É que 100 mil ali Preencha a beia dele Tá ligado? Você vai beber o partido A gente tá aguentando quase tudo Tchau Aqui, você vai beber Eu vou levar você embora Se não você mora Fora, pá Você tá ligado Você tem 200, só não Se ele beber tudo, tá, pai? Não é pra amanhã Não é pra amanhã não É, não é pra amanhã do céu Não passa no débito Fudeu Esse é o Bando do céu Esse é o Tandê Patrocina nós Passa 200 Deu pro meu Mano Deu aqui, ó E o bichão Se fudou no Bando do céu Lá, viu Vou, parceiro Vai Da porta pra fora Não sai Olha aqui Bebe direito Que baldão é esse, hein Ah, você quer de... Pode, pá Não Bebe ele, eu tô Mas não é o da mansão Mas não é o da mansão Será que o Anão já tá beudo? Talvez Irmão, desculpa Já bateu o segredo Desculpa mesmo Eu vou fazer isso aí da frente Mas tá ligado, pai Eu sou por causa que ele tava gravando Tá ligado, né? Então é nóis Mas já tinha comprado, né? O parceiro falou Com o coro Mas tinha comprado duas Mas conhecido é que duas Não Mais duas agora Será que ele vai beber? Não, pra morrer Será que ele vai beber? Eu bebo metade do copo de trovão Pro garoto Olha ele, olha ele Os caras tá quebrado Tá falando que tá estralando O bagulho, hein Que mãe, você tá falando Que mãe, você vai ter que chegar Eu não sei, será que ele vai beber? Não, não custa a garrafinha 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 Já foi mais uma metade do pai Vai tapar, pão. Não deixa. Ô, mano, eu tava falando daquela hora. Vocês fiz a proposta pro cara errado. Vocês fiz a proposta pro cara errado. Vai perder 200 anos. Ele já perdi. Eu vou fazer um pancão. Eu peguei o que eu tava falando mais cedo. Vai brotar aí. Vai brotar aí. Ele fez a cara errada. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Deixa a pão, mano. Vai perder essa porra aí, cara. Bora, pão. Não, 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 não. Vai atrás. Agora, pra depois. Pega o cheiro certinho. Agora o cara vai no Gucci. Vai, moço. Vai, moço. Fica açaí. Fica açaí. Ô, tira o canudo. Vai direto, cê. É, quanto pra beber esse copo aí? É, não, gente. Bora, enche o mesmo, caralho. É, que paraço é, mortadelo? O que é que ele tá vendo? É, cara, é o pé tudo já, cê. Tem quatro do mesmo, cê. É, cara, é o chavinho, cara. É, cara, é o chavinho, é, cara. É, eu vou pisar do pé pra fora. E aí, você depois? Vai dormir lá no quintal? Não posso ver mesmo aqui amanhã, parceiro Passa a fita no bagulho E o Pio? Não, se tiver um pote é mais O coxinha aqui morena mesmo O mano já tá louco Pro Gute não vai não Pro Gute não vai não A desgraçada O pai tá pampa Não é pá não, o pai tá pampa É a Rua 3, filho Senta então Você quer sentar, você senta Você quer sentar Então você senta, cara Deixa eu falar pra tu, pai Quer ajudar o seu amigo a zerar? Vai zerar? Hoje vai chegar E se eu beber tudo vai aumentar? Eu falei pro cara Os caras falaram que ia chegar a R$700,00 E se zerasse o copo R$700,00? Não, era pra não R$700,00? Certo, tudo isso aí Olha o que a proposta Não, eu, Pio Eu não posso que o bichão deita Não, R$400,00 Ele deu Cadê o anão? Segura ele, segura ele aí Cadê o anão? Cadê o anão? Cadê? Aqui? Aqui? O que que deu, mano? Acabou, acabou, acabou Já era a revoada, irmão Já era, já era O que aconteceu, mano? Olha aqui Você toma um copo do Koguro Já era Fica loucão retardado, mano Mídia pro Instagram, Koguro Mídia, mídia, mídia Já era Toma um topão do Koguro pro CV Já era, pai Vai rolar o seu, pai O que? Uma carreta, a gente não vai lá Você sentou Uma barca, a gente não vai lá Meu, ele tá sem isão, não vai lá Ei, Bruno Sem isão, vai lá Acompanha a nós, pai Confia Você lançou o bichão Ele bateu, perdeu, perdeu Passou, passou Ele que é o dono, ele vai embora Mateu, pai? Não, é aqui o que ele faz Não, não, não é uma hora É uma hora Aqui os caras tá acelerando É 15 minutos, 20 minutos Por uma hora eu bebo tudo, pai Uma hora, você quer que eu bebo tudo? Opa Você quer que eu bebo tudo em uma hora? Vai, opa É, isso aí